Olá, eu vou fazer o vídeo da Titania, minha versão dela foi em Caixa, edição de 2018, estágio de julho de 1974, é o Jim Schulte e Mike Zek. O nome dela é Mary McBurn, ela é de David, vai estar coloado, esse é o Maxcela, de Baja Satuê, inspirando a Bola Vanessa Ward, na escola, é habilitada de Sikhtar, Jim Schulte. Enquanto eles estavam no último ano, o Jim Schulte trabalha com uma agendê do E, com sua amiga Masha Rosberg, esse é o Vulcana. . 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 Mais agentes metronas para conversa de São Mary e o macho que ocorre em um feito de poder de destino Esse vídeo vai ser sobre os vilões Então ela vai usando a gana de Allen Ele vai dar o poder para ela Ele vai dar o poder para ela O Allen é limitado por Mensis e Nige Fior de tempestades anemias E que elas jogam inútil e habilidades metronas Em alto nível de design específico particular Acorda Vulcana É um poder de fogo composto em fase ionizado Já ela ganha Poder exigiramente O posto seu roteur Onde não deve ser uma gana que o rosto se siga na terra Ela se torna mais alto, mais muscoso e roxombo Uma das infícias de Tanner Vem com as mudanças em personalidade onde Barry Que ela é intimida e recém Com nomeada de Tanner E poderosa e confiante A Herte é uma canária Em uma canária de Bina de Escolha Em base até de Tênia Pega Agora a possibilidade de Fermentes que arremessa talvez a parede Dessefia o Homem Absolvente Ah Ah Vou botar aqui Ela recusa a filmando que ele Não tem lá nada para voar Ah, uma dama Lá vai do TACO do Thor Coda a Vampir envolvendo É E E E E E A segunda X-Men Ela finalmente leva a meio A Hulk Depois ela vai Ela vai enfeitar o Homem-Aranha Depois ela vai Acabar a saga Ela vai Já vai Guarerdão Constar o Homem-Aranha Depois Usar o Aveila Seu reço Uma das Yes-Men Navegar direção na Terra e ela vai terminar quando uma só guerra Realmente cair na minha casa Eu já falei Seu seja Não tenho atenção na sua casa Mas a gente fica E a gente fica Em ligar do seu Homem-Aranha Depois ela vai fazer parte da E ela voltou a Terra Ela vai fazer parte de Luz Mas terror no mal do Balão Zemo Ela vai descer o pé da lua Também vai pedir a desjuntar para spawnar na sala dos jogadores Vamos ajudar aí, daí daí seu nome é Rainha Depois ela vai matar o Hercules Ela vai matar o Hercules Então, tento aumentar isso Também ela vai desevostar em Formiga e Vespa Depois o Subvever é aplicada para o Bom de Status de Forma Humana Tão não reduz a quê A Vespa é derivada de uma Volte Uma Penificiaia e Submoina Depois ela vai ter Hado de Vengança Aqui outra, o Vigton Ela vai descer para millions de pessoas Eu vou dar um aporte pro Capitão Também com o Leiter, nos irmãos do Gui Então Então Todos, o meu nome é E eu saio de Capitão que vai nascido junto com o Peleão e Golias Então Uhhh Ok E 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto